E é isso galera, a gente tá aqui no mapa, pra gente jogar, é um mapa de monstro, beleza? Aí nosso personagem aqui é o Jack, o nome do personagem que a gente tá jogando é o Jack, só que eu sou com minha skin né? Mas assim, a história do jogo aqui, quer dizer, desse mapa aqui, tá aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram ler, beleza? E tá aí pra download também o mapa, se vocês gostarem, beleza? Então vamos aqui, créditos, ah o crédito do criador da textura e do mapa tá na descrição do vídeo também, beleza? Vou andar os créditos pra eles aí, então beleza galera, aqui tá o start Ah, é só vir aqui Tá certo galera, a gente tá aqui, a gente conseguiu E eu vou equipar esse aqui logo, cara Aqui os aldeão Ah, olha só nossa roupa aqui, tá vendo? A gente tem arco Beleza, é só organizar aqui, só pra gente Ficar atento, beleza? Não, vou tirar essa flecha da mão, que ela tá atrapalhando aí, a jogatina Tem o setor A O nome do mapa é Mutante Hunter Que é pra entrar Setor B, tá aberto? Tá escuro, não é melhor nem ir não, cara Beleza, a gente tá ali Vamos prosseguir pra cá, cara A gente tem que matar monstro, a gente foi enviado pra matar monstros aqui Vamos ver se a gente consegue Deixa eu ver o que que eu tenho pra cá Opa, aqui já tem monstro, ó Vamos lá, tá esse bicho aqui Sai do meu Minha nave Eita Morreu Beleza Era pra fazer alguma coisa isso aqui? Galera, interessante O mapa é interessante Baixem aí, cara É o B1 B1 B3 Pra citar a chave, fazendo ali chave Tá aberto isso aqui? Ah, você pega o que é isso aqui? Vamos ver pra cá, pra ver Ih, tem um cabecinho ali, ó Pera aí Não, tá com a gente? Se eu pegar a chave, a gente faz o que? Vamos basculhar tudo aqui pra ver se a gente encontra alguma coisa Pelo jeito, cara Eles não estão atacando a gente aqui Quer dizer Eu, né? Bom, não tem nada aqui Vamos pra cá Vamos deixar eles aí Se não, aí vão vir atrás de mim Bom, aqui eu preciso da chave, cara E qual chave seria? Quer apontar, será? Será? É isso Bom, peraí Vamos voltar aqui Vamos voltar Ih, cara Não voltou não E agora? E agora? Será que é isso aqui? A chave É que a textura tá mudada Aí, deve ser isso Pera aí Deixa eu só E aqui Deixa eu apertar aqui Se eu for alguma coisa Ah, galera Tem um baú aqui, ó Proca de pressão Nunca eu descobri isso Nunca E mais Proca de pressão Ah, essa aqui deve ser a chave Então É isso mesmo Opa, tem um Tem um zumbi aqui Esse aqui é do grande Beleza Esse aqui Matrix Matrix, Matrix É, sou de S Deixa eu ver Mutante Combinar Isso aqui Eu não sei não Cara Se você for isso aqui Não Fazer o que mesmo? Opa, aqui tem um livro Mutante Vanguard Saudias Deixa eu ver Se foi o que Nas Monstros Mutantes Pera aí Tá Ó O que eu tô vendo Aqui tá Comando Construir Construir É ruim É ruim que não tem como voltar Né, cara Eu coloquei a chave ali Mas não tem como voltar não Ah, tem como voltar sim Tem um botão ali, ó Oh, mas eu sou burro Eu sou burro Meu Deus do céu, cara Fala Não sou burro, cara Ai, tô lendo dano Eita Ai, já tinha isso aqui Não sabe pra que era, cara Então Pera aí Vamos lá Não deixa isso aí pra lá, cara Eu não sei Eu não sou burro, cara Tem o que? Checkpoint Ah, checkpoint, né Ah, cara Essa fase aqui é em níveis Zumbis Mutantes Testando Ah, é pra testar zumbi B B4 B5 Matrix Não tem como voltar não Tem mais da Radiação ali, né B3 Tá fechada Então Não é pra cá não Não, tô pra estar aqui, ó Tem como voltar, né Tem como voltar Beleza Vamos prosseguir Deixa eu começar isso aqui Mário Tem bastante zumbi aqui, cara É, zumbi afogado É a mesma coisa Mutante Ah, o B6 Beleza Chegando B6 Checkpoint Obrigado Tem o que aqui Opa Chegou a espada Galera Como eu sou burro O cara vai ficar preso lá Oi Galera Conseguiu outra bota Outra nova armadura Tem que tirar isso aqui, né Olha só, galera Como eu fiquei Fiquei muito foda, mano Fiquei muito foda Fiquei muito poderoso Deixa eu ver aqui Daimon Opa, cara Olha só Mais arma aqui, ó Jogamento Quatro Pia Já Agora ficou interessante O que tem aqui? B6 Ih, rapaz Olha, eu morro ligeiro Meu filho Nós estamos aqui Com uma arma poderosa Olha o astronauta aqui Cadê? Cadê? Cadê o resto aqui? Peraí É, nada não Opa Não, 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 não Aí, mateu a cabecinha Cabecinha, cabecinha Ih, agora ferrou Quebrou Olha, tem uma outra aqui Quer o que? Exuber gerador Quer o que? A porta, não Deixa eu ver aqui pra cá Ah, tem que fazer o parkour, né? Pra subir lá em cima Beleza Aqui é o que? Tá certo Me subir lá em cima Então, beleza, galera Eu vou ficar por aqui Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui Se você gosta desse mapa aqui Desse vídeo Comenta aqui Se eu posso trazer a parte 2 dele aqui Parece interessante o mapa Tira na parte Que eu fui muito burro ali Tira naquela parte Que eu fui muito burro Eu não vi o botão Eu não vi o botão, galera Eu pensei Pensei que era pra fazer alguma coisa Naquela porta Fazer um tipo de Sei lá Mecânica lá Tipo aquela Aquela da chave Que eu não tava encontrando a chave Mas acabei encontrando, né? Então eu vou ficando por aqui Peguei essa cabeça aqui sem querer Espero que você tenha gostado daqui Mais uma vez Eu agradeço Todo mundo que tá Compartilhando Dando seu like Comentando Se inscrevendo E Obrigado mesmo, galera Então, galera Comenta aí Se eu posso estar trazendo A parte 2 dele aqui Eu achei bom, cara O mapa Achei bom Tira na parte Que eu fui muito burro Então é isso, galera Falou Tira na parte